Música Presidida pelo vereador Fabiano Ferraz, a Comissão de Acessibilidade e Mobilidade Urbana da Câmara do Recife realizou reunião por meio virtual. Os vereadores Davi Muniz e Tadeu Calheiros também participaram do encontro em que foi designada a Relatoria para Avaliação de uma Matéria. Em seguida, os parlamentares aprovaram com emendas o Projeto de Lei nº 258 de 2021, de autoria do vereador Júnior Tércio. O PLO proíbe o uso ou consumo de substâncias psicoativas ou drogas lícitas em veículos de transporte coletivo no município do Recife. O vereador Tadeu Calheiros falou também sobre os encaminhamentos de uma audiência pública que debateu a situação do metrô no Recife. A gente está acabando de produzir todo o relatório dessas visitas, toda a análise dessa série de visitas realizadas. Vou estar encaminhando e foi deliberado isso na audiência pública. Esse relatório, tanto a esta comissão, como a ALEP, como as secretarias pertinentes do Estado e da Prefeitura, foi deliberado ainda. Irmos à Brasília para tentar sensibilizar a presidência da CBTU para buscar maior financiamento para esse importante meio de transporte, que são os trens. Já o líder do colegiado convidou os demais integrantes para uma reunião com o novo presidente do Grande Recife Consórcio de Transporte. Nós sabemos que houve mudança na presidência do consórcio. Precisamos ir lá para cobrar aquele pedido de reforma do Terminal Integrado da Macaxeira, onde existem portas que não estão no seu lugar, pias sem as torneiras. Todo o relatório que foi feito com os membros desta comissão, onde estivemos em visita anteriormente, e constatamos necessidade de uma reforma no local para melhor servir aos usuários do transporte público. Quero também aqui aproveitar para anunciar a próxima reunião, que ocorrerá dia 17 e 9, da Comissão de Mobilidade e Acessibilidade. Às 10 horas também. Tchau, tchau.